Oi gente, tudo bom? Eu sou a Rafa Fustani da Mina, comprava livros e certamente se vocês repararam, a foto da capa desse vídeo não é a mesma foto do dia que eu estou gravando o vídeo. Foi muito difícil para mim ler esse livro aqui, muito. E quando eu digo muito difícil, é porque por já ter lido, eu nem sei quanto gente, mas muitos livros, eu já resenhei muito para vocês. Vou deixar os links deles aqui embaixo, dos que eu tenho em vídeo, mas tem muitos outros. Vou deixar o link também da tag Segunda Guerra que tem no blog, nesses oito anos de blog, nesses muitos anos de leitura. Eu já li muitos livros sobre Segunda Guerra, sobre campos de concentração, sobre histórias de judeus que conseguiram escapar desses campos. Já li histórias sobre alemães, depois da guerra também, então já li muitas e muitas histórias. Mas, lógico, quando eu li o Diário de Anne Frank, mexeu muito comigo, foi um dos primeiros livros que eu li sobre Segunda Guerra, sobre mais a Anne Frank, para quem já leu e já sabe dessa história, ela não chegou a narrar o campo de concentração, porque era dentro do esconderijo que ela estava. E até teve o livro da irmã e tudo que eu também já resenhei, mas esse aqui, gente, esse tirou meu chão literalmente. Eu chorei muitos trechos e não chorei só porque eu estou num momento delicado, não. Eu chorei porque ele narra com uma precisão o que se passou dentro de Bikernal, que a gente fica assim, como que isso existiu, sabe? E como que as pessoas, como que tantas pessoas podiam ter tanta maldade dentro de si? E eu sei que em tempos que a gente está vivendo e que a gente está semeando ódio para todos os lados, onde a gente está brigando com parentes, a gente acabou de ter uma eleição super conturbada. Eu ainda quero acreditar na bondade do ser humano, mas está cada dia mais difícil, a gente sabe disso. A Olga, deixa eu falar o seu nome dela, a Olga Lengel, ela conta aqui nesse livro, nos fornos de Hitler, como é que foi que a família dela foi enviada para os campos de concentração. O marido dela era médico, ela tinha dois filhos e mais os pais dela. Na primeira página, que logo no início, eu vou ler alguns trechos para vocês, já começa assim. Mé culpa, minha culpa, mé máxima culpa. Não sou capaz de me absorver da acusação de que fui em parte responsável pela morte dos meus pais e dos meus dois filhos. Filhinhos pela morte. O mundo compreende que eu não poderia ter adivinhado, mas em meu coração persiste o terrível sentimento de que eu poderia, de que eu deveria tê-lo salvado. E aí ela começa a narrar, que foi em 44, que o marido dela primeiro foi, ele ainda tem dia, ou seja, foi quase no finalzinho já da guerra, ela não chegou a ficar nem um ano no campo. Vocês viram como era terrível. No finalzinho, o marido dela foi pego e foi enviado para o campo de concentração. E ela convenceu a família inteira a ir junto, porque ela acreditava que era melhor a família estar junta do que separada. Fosse o que acontecesse, se tivesse que começar do zero, do nada. E ela também meio que se culpa aqui no livro, porque como não estava acontecendo muito com eles, eles não estavam vendo as coisas, mesmo com todo mundo falando o que estava acontecendo, eles não acreditavam muito que isso acontecia, porque eles estavam numa bolha ali pelo marido dela ser médico. E aí o que me impressionou é que tem uma empresa, a Bayer, na verdade, a empresa Bayer, que ela estava envolvida com a SS, e obrigava todos os médicos judeus a utilizarem os produtos da Bayer. E pelo que ela conta, um dos motivos de terem entregue o marido dela foi que ele se recusou a passar esse remédio, ou passou numa receita, agora não lembro exatamente como foi, o remédio. Essa é uma empresa que existe até hoje, manchada aí com esse capítulo negro da nossa história. Então me choca várias partes, a parte deles no vagão, indo para lá, não tendo menor higiene, as pessoas morrendo, o marido ajudando. A Olga foi a única sobrevivente da família dela. E quando ela chega no campo de concentração, ela se depara com uma escolha de Sofia, que já tem o filme, né, com esse, com essa história, e com essa história de que a mãe, até com a Meryl Streep, teve que escolher entre um filho e outro, aqui, na verdade, ela vai fazer uma coisa muito difícil, que ela vai se culpar o resto da vida, e ela não teria como imaginar. Os alemães mentiam muito, né, os nazistas mentiam muito, para que as pessoas não fizessem escândalo e tudo. Então eles mentiam, tipo, ah, não, ele vai ficar com a avó, os mais velhos vão ficar com a avó, as crianças vão ficar com a avó, porque ali eles vão para um campo que não tem força de trabalho, porque são crianças, vão ficar separados de vocês, porque a ideia era que eles trabalhassem de graça para os nazistas. Só que não era isso, né. Além de trabalhar de graça para os nazistas, eles eram humilhados, eles passaram por tudo que eles passaram. e um filho dela já tinha ido com a mãe, e o outro ia fazer 12 anos, acho que duas semanas depois, e ela implorou para aqui, já tinha separado para a fila que não era, aqui ia, ia, ia ser, ia para a câmara de gás, ele ia morrer, e aí ela vai, ele vai para o outro, ele está na outra, e ela implora para colocar junto com a mãe, com o outro filho, que já estavam fadados a morrer. Você imagina na cabeça de uma mãe saber que ela implorou para que o filho fosse para o lado que seria morto. Então, para mim, assim, durante todos esses relatos dela, a gente vai se acabando um pouco, o coração vai ficando desse tamanho, a lágrima escorre, é muito duro. Porque tudo bem, tudo bem não, tudo bem, né, mas poderia ser que o filho dela morresse de outras formas, assim como morreu o marido, que morreu já quase no final, assim como, enfim, várias pessoas morreram quando já estava para ser libertado pelos russos, mais, ela nunca vai saber, porque ela fez essa escolha pelo filho dela, e o filho dela morreu antes do que ele poderia ter morto. Aqui, por várias partes, a gente se pergunta que bosta de mundo é esse? Como as pessoas foram capazes de seguirem ordens de uma pessoa tirana e malvada como essa? E, mais uma vez, eu digo que a diferença de Forno de Hitler é que a Olga narra com detalhes o que se passava. A falta de higiene, a falta de compaixão, o modo como as pessoas eram mortas. Está tudo isso, parece um livro fino, mas é um livro que eu não consegui ler de uma vez só. Eu li aos poucos, em dias que eu estava muito ruim, eu não conseguia ler. Então, se você está num momento muito difícil, está passando uma depressão, eu não recomendo a leitura, mas se você está precisando estudar sobre a Segunda Guerra, está querendo saber mais sobre o assunto, gente, é um livrão. E, assim, aqui ela faz várias diferenças que eu ainda não tinha ou muito bem entendido, né? Porque, na verdade, são às vezes contados pelos históricos, pelos historiadores, desculpa. Ela explica a diferença entre Birkenau e Auschwitz. É preciso explicar que havia diferenças entre Birkenau e Auschwitz, nomes infames e uma mancha na história da humanidade. A ferrovia separava um campo do outro. Quando os selecionadores separavam os deportados na plataforma da estação para a direita ou esquerda, mandavam-nos para Birkenau ou Auschwitz. Auschwitz era um campo de escravos. Por pior que fosse, a vida lá era melhor do que em Birkenau. Porque Birkenau era, sem dúvida, um campo de extermínio. E isso nunca foi mencionado em relatórios. Fazia parte da colossal culpa dos governantes alemães e raramente era citado nem sua existência era sequer admitida até que as tropas aliadas de libertação expuseram o segredo ao mundo. Ela, por muitas vezes, por ela fazer faculdade, por causa do marido, ela estava fazendo faculdade de medicina, ela tinha se interessado pela medicina, ela conta como foi trabalhar em um hospital, né, sem nenhum recurso para tratar dos outros judeus. A cena em que ela, a cena em que ela, a capítulo em que ela conta como era, é, começar a matar as crianças que nasciam vivas e era dada como nati morto, porque os nazistas faziam assim. Se a criança, elas deixavam as mulheres grávidas. No final, quando a criança nascia, se ela nascesse morta, eles poupavam a mãe e ela voltava para o campo. Se a criança nascesse viva, eles mentiam que ia mãe e filho para outro campo, só que, na verdade, ia para as câmaras de gás, que eram chamadas de padaria, que saiam aquelas fumaças negras e que eram, né, grandes balcões lá de extermínio. Ela fala sobre o doutor Mengele também, deixa eu ver se acho que é esse aqui que eu separei. Como odiávamos esse charlatão? Ele profanou o verdadeiro sentido da palavra ciência. Como desprezavam em seu ar presunçoso e arrogante, seus contínuos assobios, suas ordens absurdas, sua crueldade fria. Se tive vontade de matar alguém algum dia, foi quando a pasta de Mengele estava sobre a mesa e viu com o turno de um revólver. Ele estava fazendo uma seleção no hospital. Pegar a arma e abater aquele assassino seria uma questão de segundos. Por que não fiz isso? Por que temia a punição que se seguiria? Por que sabia que atos individuais de revolta sempre provocavam represálias em massa em Auschwitz? Acho que outros internos reprimiam desejos semelhantes pelo mesmo motivo. O Mengele foi considerado médico alemão monstro, que fazia experimentos, né, extremamente sádico. Ele conseguiu fugir porque ele teve uma doença, e aí isso está muito bem narrado no filme médico alemão. E ele foi para a Argentina. Ele conseguiu fugir para a Argentina, esse desgraçado. E aí a história tem no filme médico alemão. As mulheres judias, elas eram esterilizadas. E passavam homens por castração química. Então, assim, foi todo um plano diabólico de como exterminar judeus, e como exterminar judeus da forma mais rápida e barata. Como se fossem baratas que estivessem invadindo a nossa casa e a gente chamasse uma empresa qualquer de detetização. Em outro relato aqui, ela vai perguntar para um alemão. Então, certa vez, perguntamos ao interno ariano alemão, ex-assistente social, o motivo de serem feitas esterilização e castração. Antes de seu cativeiro, ele havia autuado na política alemã e conheceu muitas pessoas importantes. Disse que os alemães tinham uma razão geopolítica para esses experimentos. Se pudessem esterilizar todos os povos não-alemãs que sobrevivessem após a vitória alemã, não haveria perigo de terem novas gerações de povos inferiores. Parece absurdo e é. Parece mentira, mas infelizmente foi verdade. Os relatos da Olga tiram a gente da nossa zona de desconforto. E não é o tudo bem de que aconteceu há muito tempo atrás, porque a gente vê esse discurso de ódio em muitos lugares. por skinheads, por pessoas que têm ódio a gays, por pessoas que acham que mulheres são seres inferiores. Enfim. Começou igual a gente tem hoje em dia. O que a gente não pode fazer é deixar que esse ódio aumente, tome conta que a gente não acredite que o ódio pode ser maior do que o amor. Porque muitas vezes ele é, e ele é cego, e a gente não vê o perigo ao lado. Eu digo isso não por causa só do Brasil, eu digo isso em todas as minhas resenhas que eu faço sobre Segunda Guerra e Campos de Concentração, porque essa história não pode ser apagada, porque ela não tem que ser apagada. Ela tem que ser lida, ela tem que ser conhecida, para que não torne a acontecer novamente. Para que a gente não ache que o perigo é pequeno, e dê, e alimente ele, enquanto ele está lá fraquinho, porque ele acaba chegando ao poder de alguma forma igual foi com o Hitler. Eu ainda vou resenhar para vocês, o Cedo Crítica tem lançado livros excelentes, vou deixar os links aqui embaixo do que eu já falei. Eu ainda estou lendo o Terceiro Raiz, e é sensacional, mas é um livro muito grande, também um livro que eu tive que pesquisar bastante, então para fazer resenha para vocês, eu acho que até o final do mês eu consigo. Bom, aqui no final, você vai perguntar cadê o marido da Olga esse tempo todo, como eu disse para vocês, ele ficou, os outros foram todos da família dela, já tinham sido mortos. Isso aqui não é um spoiler, tá? Eu não quero dar spoilers do livro, tem muita coisa a ser contada, muita mesmo, gente. Não acreditem que eu falei várias coisas do livro que não vale mais a pena ler, não sejam ingênuos. Eu não falei nem 10% do que tem nesse livro, e que parece fino, mas que cada página é uma paulada, um suco na boca do estômago. Olha só o finalzinho, o finalzinho do que ela me diz nos finais dela. O leitor pode se perguntar, o que eu pessoalmente posso fazer para que coisas terríveis como essas nunca se repitam? Não sou cientista política nem economista, sou uma mulher que sofreu, perdeu o marido, os pais, os filhos e os amigos. Sei que o mundo deve compartilhar a culpa de modo coletivo. As alemães pecaram gravemente, e também outras nações, recusando-se a acreditar e a lutar dia e noite para salvar os miseráveis e desvalidos como fosse possível. Sei que as pessoas, em toda parte, resolveram que daqui para frente a justiça pode ser indivisível e que nenhum outro líder ascenderá no poder novamente. Isso ajudará. Todos cujas mãos estavam direta ou indiretamente manchadas com o nosso sangue devem pagar pelos seus crimes. Menos que isso seria um trágico contra os milhões de inocentes mortos. Algo, como eu disse para vocês, que eu já disse, faleceu em 2001. Esse livro tem até um blog aqui do Einstein. Ninguém menos que Albert Einstein, que conseguiu fugir e morou nos Estados Unidos e por isso não passou por isso. Você prestou um belo serviço ao dar voz àqueles que hoje estão em silêncio e praticamente esquecidos. Um relato emocionante. Eu termino esse vídeo por aqui. Desculpa, gente, totalmente assim, sem maquiar assim nada, mas foi o momento que eu achei que eu tinha que falar sobre esse livro para vocês. Eu vou agradecer a Estouro Planeta por toda a parceria de 2018 e por todos esses livros maravilhosos que eles estão publicando. Eu pretendo ler muito mais ainda sobre esses livros da crítica, que para mim são sensacionais. Beijo grande para a Carola da Planeta. E eu vou ficando por aqui. Se vocês quiserem comprar esse livro, eu vou deixar o link aqui embaixo. vocês ajudam muito o canal a manter as promoções, comprando através dos meus links. E vou deixar também as outras críticas sobre, desculpa, as outras resenhas sobre os demais livros. E tem muito assunto, né? Muito sobre esse assunto no canal, no blog. Então, vou ficando por aqui. Beijo grande e até a próxima, pessoal.